Olá Brasil, olá você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro. Estamos saindo aqui de São Geraldo Araguaia e vamos ali até o meio do rio. Vamos ver os trabalhos aqui dessa obra fantástica, obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia na BR-153, divisa do Pará com Tocantins. A você, ligado a você, nos acompanhando. Um bom final de tarde hoje, 7 de outubro de 2022 e o trabalho não para. Obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia, essa obra que foi iniciada em abril de 2020, com a previsão para ser inaugurada até julho do meio do ano, né? Julho de 2023, essa é a previsão. Eles tinham feito uma previsão para terminar o tabuleiro, os pessoal estavam pensando que era inauguração, mas era o tabuleiro. E o tabuleiro da ponte está chegando lá no meio do rio, viu? É isso aí. A você, ligado a você, conectado, essa ponte terá 1.720 metros de extensão. Um abraço aí para as nossas amigas engenheiras aí do consórcio Xambeuá, o pessoal finalizando mais um dia de trabalho. É isso aí. Eita, Goiânia, que agora deu um balanceiro danado, Goiânia. E hoje eu esqueci de trazer o estabilizador aqui, rapaz. Quem está fazendo a própria estabilização é o celular mesmo. Eu saí tão agoniado que esqueci de trazer o estabilizador. Eu uso o Osmo 4, né? Um abraço para a nossa amiga Dona Maria Dias Ventura. Oh, Dona Maria. Obrigado, Dona Maria. Sempre nos ajudando, sempre apoiando o nosso trabalho. Nossa amiga Lourdes Silva. Nossa amiga o senhor Onofre Pazarini. Alô, senhor Onofre. Nossa amiga o Mauro Campana, Goiânia. Eita, Goiânia. Daqui a pouco eu vou falar com o Goiânia. Porque hoje o Mauro Campana fez o depósito, Goiânia, lá do pagamento da voadeira, Goiânia. Que nós estamos pagando aí do empréstimo que eu tinha feito. E hoje ele passou o dinheiro da parcela, né? Porque na época a gente tinha conseguido o dinheiro e o restante que faltou tinha pegado o empréstimo. Que nem eu falei para vocês. E o Mauro Campana falou, não, essas parcelas aí eu que vou pagar. Essa parcela, esse valor do empréstimo aí. E ali está ali, ó. A viga do 17 ao 18 já está pronta ali, ó. Do 17 ao 18. Já está pronta. Eles já estão levando a outra do 16 ao 17. Já estão levando também. Quero mandar um abraço aqui para o senhor Amadeu Agaraveli. Senhor Amadeu Agaraveli sempre nos acompanhando, sempre também nos ajudando. Alô, seu Amadeu! Aquele abraço a você, ligado a você. Conectado em todo o Brasil. Giripoca da Positiva. Olha ali a viga lá, ó. A viga do 17 ao 18 já está ali, ó. Já está ali, a 17 ao 18. Daqui a pouco vou falar com o Goiano. Nós vamos, Goiano, até o meio do Rio, Goiano. Eu e meu amigo Goiano, o homem do chapéu de couro, obrigado a você compartilhando. E lembrando, gente, dia 30, dia 30, você que ficou sem votar, você faça um esforço, vamos lá, vamos às urnas, porque agora é tudo ou nada. É o futuro nosso e o futuro dos nossos filhos que está em jogo. Precisamos reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o capitão do povo, o melhor presidente da história do Brasil, né? Três anos e nove meses sem corrupção no governo. Vem trabalhando. Essa obra aqui é uma obra fantástica, um sonho antigo de mais de 50 anos e agora se tornando realidade. Graças ao vovô Bolsonaro, é o vovô Bolsonaro, meu filho. Eita, meu povo! Olha ali, ó, o caminhão bitoneiro ali, ó, está com concreto ali, estão concretando. Estão concretando aquela viga, a viga da travessa ali, ó. A viga do travessa 1 ali, o Goiano. Olha lá, ó, e já colocaram o ferro no pilar de número 18 lá, Goiano, já colocaram, Goiano. Olha lá, já colocaram o ferro na cabeceira lá, porque é quando eles lançaram a segunda viga aqui do 17, do 16 ao 17, aí já vão lançar as próximas vigas do 18, melhor, do 17 ao 18. O trabalho não para, o trabalho continua, e neste momento eles estão trabalhando, ó. Nesse final de tarde, olha lá, ó, caminhão bitoneira, olha o baldezão lá, pra pegar concreto. É isso aí. Mandar um abraço a todos os amigos trabalhando aí no consórcio Xambi, ó. A galera trabalhando ali em cima, mandar um abraço ao nosso amigo Fernandinho, o engenheiro geral dessa obra fantástica. Olha lá, essa viga aqui tem 37 metros de comprimento, gente, pesa 110 toneladas, isso mesmo, 110 toneladas, ó. Quando eles lançarem a segunda viga aí, vai ficar faltando apenas, Goiano, ó. Vai ficar faltando... Olha aí, ó. O trabalho não para, o trabalho continua. Quando eles lançarem a viga do 16 ao 17 aqui, ó, vai ficar faltando apenas 3 vão, ó. Lembrando que as vigas do 17 ao 18 já estão prontas, viu? É isso aí. Vamos que vamos, Goiano. Até o meio do Rio, dá aquela aceleradinha boa, Goiano. E você que deseja nos ajudar, o nosso Pix é o 702-184-472-72. É o Pix do nosso canal, compartilha o link do nosso canal, nos ajuda aí, financeiramente. O nosso Pix é o 702-184-472-72. Esse dia eu fiz umas imagens aéreas com o novo drone, vocês viram aí a diferença? E eu tenho um drone Mini SE, eu vou vender ele, quem desejar comprar pode entrar em contato comigo. Ele tá semi-novo, porque eu comprei um drone mais avançado, o Mini 2, né? Eu vendo o Mini SE, quem interessar em comprar, tá semi-novo, tá com poucas horas de voo, né? E a gente negocia, tá bom? Gira e pouca da positiva aí, o Goiano chapéu de couro! Eita, Goiano! E aqui, ó, nesse apoio aqui de número 23, aqui é o 22, né, Goiano? Ó, 23, 22, 20... Já tô misturando as bolas, Goiano! Esse é o 20... Hã? 22, é o 22, é o gigantão no meio do rio, aqui do lado do Pará. Ali tem um guindasta ali, ó. Eles começaram a montar uma estrutura ali. Vai, galera, aqui, ó. Voltando do trabalho aí, ó. Vamo que vamo, meu povo! É o gira e pouca da positiva, o Goiano chapéu de couro, diretamente das águas do Rio Araguaia, para o Brasil e o mundo. Compartilha aí, deixa o seu like. Estamos chegando aí aos 27 mil inscritos. Valeu! Um abraço a todos! Um abraço a todos!